Aprenda como se fosse viver para sempre e vive como se fosse morrer amanhã. Tu pegas num carro para fazer 600 quilómetros à noite e os faróis só iluminam 20 metros, sem luz. Mas tu no teu cérebro, quando te acontece alguma coisa, queres ver o final dos 600 quilómetros já. Porquê? É a forma como haja tido o corpo do pensamento. E aí E aí E aí E aí Obrigado.